Fala aí família BPV, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Eu sou o Leonardo Campos e está começando em mais uma edição do BPV News, que hoje infelizmente eu não trago aí uma notícia muito boa. Como eu já fiz alguns outros vídeos aqui no canal alertando sobre isso, mas é incrível como muitas pessoas continuam ainda brincando com a própria vida. Negligenciando uma coisa assim que é muito séria. Uma menina foi encontrada sem vida em sua cama no Cazaquistão e o laudo dos legistas responsáveis apontou a explosão de celular como causa da fatalidade. Ao ter ido dormir escutando música enquanto o celular carregava, que é o erro de muitas pessoas utilizar o celular enquanto está carregando, não se deve fazer isso pessoal. A jovem foi vítima da explosão, provavelmente ocasionada por uma sobrecarga de energia. Infelizmente o caso é muito sério, né? E a garota nova perdeu a vida aí de bobeira. E aquilo que eu sempre falo, eu já tenho, eu fiz uns dois ou três vídeos aqui falando sobre isso, relatando outras tragédias que aconteceram. E o que mais me revolta, e provavelmente nesse vídeo aqui também vai ter, é pessoas virem aqui nos comentários falar Ah, impossível acontecer isso, isso não acontece, o choque do celular não mata ninguém, não explode, não acontece nada, é fake, não sei mais o quê. Vamos parar com ignorância, gente. Eu já expliquei aqui, tá aqui ó, deixa eu pegar aqui o carregador pra você. Eu já expliquei que isso aqui, ele tem um dispositivo aqui dentro pra converter energia. Obviamente que aqui, quando a carga, ela vai pro celular, é 5 volts, tá? Por quê? Porque ela entra, vamos supor, 110, ela entra aqui, 110, é convertida por esse dispositivo, né? Quem é técnico aí, saiba do que eu tô falando, né? Ele entende dessa parte aqui, você sabe que é certo isso que eu tô falando. Então, converte isso aqui pra 5 volts. O grande problema é que muitas pessoas, muitas vezes, não utilizam os carregadores oficiais, originais. Tá vendo? Esse aqui é o da Samsung. Então, a pessoa não utiliza o carregador, ela compra carregador genérico. Que ela não sabe se tem a qualidade de segurança que um original vai ter. Então, o que que acontece? Esse dispositivo aqui, falhando, queimando, entrando em curto, ele vai passar o 110 ou 220, depende da voltagem da casa da pessoa, vai passar direto pro celular. E por consequência disso, a bateria vai superaquecer, pode causar choque, até mesmo aí descarga elétrica no próprio celular. Você deve lembrar do vídeo que eu fiz aqui do garoto que perdeu a vida porque tava com o fone de ouvido e a eletricidade passou aqui pelo fone, enfim. Então, precisa-se ter esse cuidado. A gente tem que cuidar da nossa vida. Então, você que é pai, que tá me assistindo, né, olha aí as crianças, não deixa esse negócio de celular. O celular tá carregando não é pra ser usado, pessoal. Eu sei que muita gente não faz isso, mas não é. Ah, mas eu preciso. Então, tira do carregador durante um tempinho, utiliza ele e depois coloca de novo. E nada também de colocar o celular pra carregar. Tem gente que bota o telefone pra carregar, ligou aqui, aí bota debaixo do travesseiro, né, bota perto da cama, bota perto de coisas que são inflamáveis, que podem pegar fogo. Não pode se brincar com isso. O meu mesmo eu boto pra carregar, ele em cima de um lugar que não tem risco de pegar fogo. Então, tenha esse cuidado aí. O caso é muito sério, infelizmente, mais uma vítima sobre isso, né, dessa situação. Lamentável isso, pessoal. Tá bom? Então, peço a você que compartilhe esse vídeo aqui ao máximo, pra que mais pessoas venham estar por dentro e saber desse grande perigo. Tá bom? Compartilha mesmo. Vamos alertar as pessoas. Eu conto com a tua ajuda. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Estou deixando esse vídeo aqui na tela pra você fazer aquela maratona BPV. E como é de costume, você sabe. Nos encontramos no próximo vídeo.